Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E agora eu sou UberX VIP Êêêê! Quem acompanha meus vídeos aí Viu que eu parei de acelerar na 99 Pop Dei uma parada com eles e tava me dedicando Só a Uber É... Na segunda-feira faltavam, acho que 20... 19 chamadas Pra eu fechar as 300 chamadas Que faltavam no mês, então no último dia Eu acelerei e fiz 21 21 corridas Então eu fiz mais ou menos 302 corridas aí No mês anterior Então ontem à noite Eu tava trabalhando aí de boa Tocou um passageiro e apareceu que era UberX VIP, foi a primeira vez que aconteceu comigo Umas duas horas depois Tocou o outro UberX VIP Então ontem eu peguei dois passageiros VIP Aí hoje eu abri minha caixa de e-mail lá Tinha um e-mail da Uber me dando os parabéns Falando que eu cumpri os pré-requisitos Para ser motorista UberX VIP E que a partir desse mês eu era X VIP Lembrando que Para ser motorista UberX VIP Aqui em Curitiba Você tem que ter a média acima de 4.8 E ter feito 300 viagens no mês anterior Para entrar no Clube 6 Estrelas aqui do Curitiba A média é a mesma, 4.8 E ter feito 400 viagens Como eu folguei alguns dias no mês anterior Tive que resolver uns problemas e tudo mais Me esforcei, fiz as 300 viagens Mas esse mês eu quero acelerar Fazer as 400 viagens Para entrar no Clube 6 Estrelas aqui de Curitiba Beleza? Então vamos ver se vai dar uma diferença nos ganhos Se vão me chamar mais ou não Então estamos aí A minha nota está em 4.95 4.96 Alguma coisa assim Minha nota está legal Eu estou com 200 e pouquinhas viagens avaliadas Mas aí quando eu fechar 500 corridas Eu vou fazer um vídeo aí falando só sobre nota Beleza? Então é isso aí Agora eu sou o UberX VIP Está gostando dos vídeos? Deixe o like Se tem algum comentário Alguma coisa para falar Deixe aí embaixo no canal Quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser entregador Uber Eats? Primeiro link Quer ser motorista 99 Pop? É o segundo link Hoje vamos aí Vamos acelerar Estou naquele desafio Vamos aceitar dinheiro Cartão Vale leite Bolsa família Vale gás O que cair na rede é peixe hoje pesada Beleza? Tudo de bom para vocês